Ford Passa as honras Por gentileza Do que? Eu vejo todo mundo que eu vejo isso Ele lança a porra, morre Ah, vocês estão do lado do lançador de granada? Uhum Caramba, os bullies vão Tem muito para a esquerda Isso demora muito para carregar esse mapa O PC também vai acarrolar Tá porra, já achei um chute e um rouse Ah caralho Olha aí, tá? Eu vou... Vou subir na laje aqui Vou tentar pegar um cuve Para vocês conseguirem Lutear lá em baixo Estou descendo, tá? Lutear o corredor lá em baixo Sem mira Sem mira A gente só está aí De gaveteiro Eu não achei nem o bolutear de gaveteiro Tá, tem um prédio na frente aqui desse Do outro lado ali Vocês podem ir lá, eu vou dar um corrido para vocês aqui Qual que você está falando aí? Esse que está mirando lá? É Desci Estou descendo as escadas aqui Estou descendo as escadas aqui Segundo andar não tem nada não ou então? Hum Acho que não Entrei em uma sala aí, mas não tinha nada Está tudo vazio Então nesse que não tem, que não dá para passar na escada Barricada Ah, tá Onde vocês estão? Estou na escada Eu estou aqui na garagem Desce a escada e vem para a esquerda Quando chegar lá em baixo Vem para a esquerda Dois escadas e play Está clear para aí? Não, tiro na esquerda No meio, cara, está limpo Se vocês correrem pelo meio Vai por dentro do container Eu peguei um escada ali Azul, azul Foi você, Drizzy? Não Vou continuar, tá? Vou correr Vai Por dentro do container azul, é isso? Isso, isso, isso Vai pela esquerda, é Entra aí Vai para outro carro O prédio Isso Está somado, está somado Vai para outro carro Quer o que? Não Caiu Eu também entreguei bastante aqui Eu também entreguei bastante aqui Eu vou dropar isso aqui Para não fazer volume nas minhas costas Se chamar é muita atenção para os caras me enxergar. Tá ligado? Mas o primeiro tiro que ele catava correndo... Eu acertei, mano. Ele não morreu, não sei como. O primeiro tiro que eu dei nele, ele acertei. Ele tomou, ele não morreu. Eu achei que ele ia cair com um só também. Vi. Mas acertei, tu viu? Tudo vazio aí, sola aqui. Foi tu? Não. Mas foi do teu lado aí, né? Foi, foi para os fundos aqui. Em cima de mim aqui, esse tiro. Em cima? Vocês estão no terceiro? Vocês estão na laje? Estão na laje, aham. Tá, estou vendo vocês. O tiro foi para esses prédios amarelos, para o nosso lado aqui. Da frente, é. Tá ligado. Achou uma placa de vídeo? Achei. Boa. Peguei um player. Estava vindo para o prédio de vocês. A gente passa para você aí, Tóquio? Quem está atirando é você? Tem um cara vindo. Volta, 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 volta. Está vindo na sua direita, Drizze. Vai entrar pela porta principal. Não, vai mais não. Peguei. Está na garagem? Peguei, peguei, peguei. Aqui, acho. Porta do corredor. Esse tiro é onde? Nos fundos? Nos fundos, sim. Então marca os fundos de vocês. Estou marcando na frente. Você matou ele para a tua esquerda da garagem ou para a tua direita da garagem? Bom, eu estou olhando para vocês. Ele estava à minha esquerda, você estava saindo à sua direita. É, na porta aqui, Drizze. Ele nem entrou. Marca aí que eu estou marcando aqui, mano. Ninguém vai entrar por aqui, não. É, ele deve estar acampado ali dentro. Eita. Acho que eu vi ele, Drizze. Acho que ele já está saindo daí. Sério? É. Você se mexeu, Drizze? É. É, 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 é. Eu tirei e coloquei a mira só. É, eu tirei e coloquei. Espera aí. Está atrás do posto de gasolina ali. Está aqui, a gente avança? Não, não. Espera aí. Vou pegar ele. Você está andando ou não, Fax? Parado. Deitei de novo. Caralho. Que maldito. Eu vi o barulho de alguém ligar laser. Sou eu. Estou andando. Estou encaixado. Acho que é, eu não é player, mano. Vou atirar para ver se esse cara da garagem aí está aí. Peguei. Matou? Matei o skev lá. Mas o cara daí de dentro, bota aí. Mano, dei uma olhada aqui dentro da garagem e não vi ninguém, não. Mas ele está aí, mano. O cara daí está metido a pé já. Não, ele está aí. Ele está aí, sim. Está descendo, hein? Está aqui na parede quebrada da garagem aqui. Direito, direito. Vai, vai. Está a torre vermelha, está a torre vermelha. Você já recebeu o trem? Isso. Não é que é hora para ficar sem o nome. Nossa, um passagem por baixo aqui. Eu nem sabia. Ah, aqui é. Tu vai ver onde vai sair. Vai sair lá no trem. Do nada, mano. É muito engraçado. Tipo, você para de andar e o cara continua voando. Muito engraçado. Passar um para a esquerda. Avança direto lá naquela direção e fica na porta marcando lá. Eu? Isso. Quem passou? Não sei. O Drisco. Eu, eu, eu. Então, fica um na direita. Eu estou aqui atrás de tu. Quem está? Tu que está com o laser lá, né? É. Tá. Continua marcando lá. Aqui atrás da caixa. Beleza. Aqui pode ter o boss. Acho que eu ouvi alguém falar na direita. Bem longe. Pode ser em cima também. Espera que eu tenho que recarregar minha estamina aqui. Na esquerda tem. Esquerda tem. Aqui tem. Aqui. Aqui. Não dá para ver. Tem porta. Vai vir. Ó. Mirado. Recuando um pouco, porque... Pode recuar e pegar a posição. Não, Fax. Você está me empurrando, não, Fax. Ó. Ele recua. Para, para, para. Para de andar. Tem uma posição bem merda aqui. Ele recua. Pode ser player, pode ser skev, pode ser o boss. Mas tem alguém sim, com certeza. Pode andar? Espera aí. Tem essa... 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 Espera aí. Deixa eu... Deixa eu para a direita. Tem essa... Máquina vermelha aí, esse guindaste? Tô vendo. Alguém corre para ele. No três, hein? No três. Ah, empilhadeira? Isso. No três. Corre para trás dele? Isso. Corre e fica agachado. Vou contar três, mas espera, espera. Deixa eu carregar minha estamina. Vai. Três. 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 Beleza? Vai para o caminhão, vai para o caminhão. Vai para o caminhão. Atrás não vê ninguém, não? Isso. Fica aí. Ele recuou, hein? O cara que estava aqui recuou, mano. Direita também? Tem rampa? Acho que tem rampa na direita também. Se eu não me engano. Tem rampa direita também. Tá, mas vamos subir pela esquerda aqui. O que eu quero ver agora? Corre lá. Ah, aqui é a saída, não é? É, mais ou menos. Tipo, tem a extração aqui, mas... Já está extração, eu acho. É. Mas está fechado. Está vermelha, está vendo? Tem que estar verde. Cuidado que ainda na frente vai ter escreve. Não é sustentável, mano. Não, vai ter com certeza, mano. E o trem está aqui, mano. O trem está. Ele só não saiu ainda. Eu nem escutei ele chegando. Precisava na hora que a gente estava embaixo. É, fica ligado que pode ter gente aí dentro. Estava rolando um tretanx aí. Aqui está... O que é isso que acontece? Bunker, merda, caixa. Está fechado, né? Vamos dar uma olhada. Vai lá. Mas acho que esse barco vai lá. Não, precisa arrumar o gerador. É, tem que ativar o botão. Ativar o gerador. Eu não sei onde é o botão. Tem que aprender. Tem porta aqui do lado, mano. Seguinte. Antes vai ter que fazer o nosso caminho para esse trem aí. Fechei tudo aqui. Vem aqui onde eu estou. Está vendo aqui o tanque na nossa frente? Direito. Aqui tem um tanque. Tem aqui um blindado aqui. Ah, sim. Eu vou te dar a curva lá mirando no trem. Corre para ele e pega a curva. Pela direita dele? É. Não, pela esquerda. Pela esquerda. Fica de frente para ele. Porque pode ter gente na direita também. Tu não sabe. Tá. No três, hein? Um, dois, três. Vai. Eu estou marcando lá no trem. Puta, mas eu estou muito aberto aqui, mano. Calma, calma. Fica aí, fica aí. Fica assim. Aí que eu estou marcando toda a sua esquerda. Estou atrás de você, Victor. Tá. Nofax, corre para ele lá. Quando o Nofax chegar, tu já corre para o trem lá. Estou dando cover. Vai. Eu tenho esses bagulhinhos da esquerda. Isso, isso. E eu? Isso. Sobe a rampa. Vai ter a porta à esquerda. Tenta pegar um curve. Nofax, só adianta lá. Está esperando aqui dentro. Está esperando aqui dentro. O gatilhador no final. Lá no final? Aham. O gatilhador no final na direita, ele sabe. Tá, 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 tá. Estou rilando rapidão. Dentro do trem. É a mira na porta que eu acho que ele vai rushar. Cuidado, cuidado. Não precisa botar a cara, não. Acertei. Eu acho que umas duas balinhas nele. Ele está lá no final à direita. Mas dentro, né? Dentro, dentro. É, ele quer extrair. Pera que eu não queria usar essa vasilhina, mano. Vou tentar flanquear ele por trás. Espera, relaxa. Ele tem killer, você quer? Aí eu queria usar essa vasilhina com um para dar para... Ele está muito exposto, mano. Muito bom bola. Eu sei, eu sei. Ele não tem para onde ir, mano. Essa é a real. Quer que a gente vá pela direita aqui? Não, não. Estou ouvindo ele andar. Fica aí, fica aí. Eu vou tentar pegar ele por cima aqui, mano. Acho que eu tenho visão dele. Pagaram lá dentro. Foi ele que bangou? Ou foi vocês? Não sei. Pagaram lá dentro. Ele tem outra saída por trás para dar a volta na gente? Não, né? Tem. Tem. Eu ouvi passo e daí veio a flashbang. Ele está no final, no final do trem. Lá no final, é. Mas eu estou ouvindo passo de metal lá na direita do trem. Lá no final. Não sei se ele pode sair pela direita. Pode. Tô na direita e esquerda. Tanto forte. Tenho medo dessas paras de cima aqui, mano. Ele está aberto. Caraca, mano. Ali, aqui. Jogaram alguma granada. Estou ouvindo correndo. Mandou aqui na minha frente. Fica no cover. Vocês estão dentro ou fora? Não, fora. Estou na frente da porta. Eu vou ter que ir pelos fundos. Ao menos é só alguém sair e dar a volta na gente. Eu vou pelos fundos. Eu tenho que ir pela direita. Vou tentar pegar ele por trás. Ele está mais avançado. Ele veio correndo jogar a bang e não voltou. Granada. Fica ligado que ele pode não estar sozinho. Passou um cara correndo lá no fundo. Sou eu. Sou eu. Da direita? Da direita ou da esquerda. Sou eu. Beleza. Te vi. Compadre, você tem que dar uma olhada nas costas, mano? Nossas costas aí. Ali pra frente eu estou olhando. Não, eu estou olhando a direita aqui, mano. O cara pode sair. Não, mas eu hito que está lá já. Olha, ele está rushando de novo. Está andando no trem de novo. Parou. Ele está dentro do trem andando, será? Ele veio até aqui, jogou uma flecha e uma granada e agora voltou. Tu consegue entrar por trás do trem? Consegue. Hã? Está embaixo de você. Que susto, Scoop. Nem entendi atrás de você. Está embaixo de você. Estou olhando as costas. Estou andando de novo dentro do trem. Correndo lá para o fundo. O trem vai sair. Que susto, diabo. Um minuto, né? É, um minuto. Vou subir de novo. Nossa, mano. Meu cu veio para a boca agora. Está andando de novo dentro do trem. Estou ouvindo. Está vindo para frente. Fiquei a entrar, né? Está, mas ele está mirado na porta. Ele está com uma bala muito merda, mano. Passa correndo. Um, por dentro do trem, sai do outro lado. Eu vou, eu vou, eu vou. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai. Quando você for correr, fala que eu vou correr também. Já fui, já fui. Beleza? Ele nem fez nada. Faz de novo. Passar de novo. Volta, 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 volta. De novo. Pera. Estou chegando no trem. Passa de novo? Não. Calma, calma, calma. Porque agora ele está andando. Pera, pera, pera. Vai, agora. Entra. Vai, 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 vai. Fui. Entra. Entra. Ele fechou, ele fechou, ele fechou. Eu fiquei para fora. Ah, mano, sério? Ah, a porta me empurrou para trás agora. Eu entrei. Ah, mano. Eu extraí, mano. Eu extraí também. Eu entrei, porque ele virou para mim. Era para vocês entrarem, entendeu? Não, mas eu entrei, eu estava na porta. Você falou, eu entro, eu fiquei na porta, parado. Mas tu entrou. Tu extraiu. Não, não, não. Não entrei, não entrei, não entrei. Ah, velho. A hora que a porta fechou, ela me empurrou. Nossa, mano. Puta, onde é que é a extract agora? A extract, mano? Qual a extração que você tem? Caraca, achei que era. Dez minutos, viu? Que bosta. Não, eu tenho dez minutos para sair. Olha onde você tem extração aí. Tipo, funcionou, mas não funcionou. Eu vi a cena ali, era para ele ter entrado para o trem. É, eu fiquei na porta, mano. O bagulho fechou e me empurrou. A minha ideia era correr nas costas dele para distrair ele. Ou tentar matar ele, tá ligado? Porque ele virou para mim. Eu não fazia ideia de que fechava essa porta, mano. A porta fecha, mano. Era ele virar para mim e eu fiquei no couve, tá ligado? Ele me atirou. Eu nunca viro que ele se mata lá. Ah, mano, agora é para tu extrair, velho. Deixa eu pensar. Qual o que é o nome da extração, hein? Que tem uma que é mais safe ainda. Você matou ele, Italki? Não matei, não. Não matei, não. Era ele que estava no meio do trem? Ele estava no meio, é. Ele estava no final. Ele estava no meio do trem. Eu mirei nele. Ele estava no final, no último vagão, mas ele estava no meio do vagão. Não no fundo do gavão, não. Ele extraiu com vocês, então? Extraiu. Ele extraiu com a gente. Foi nós dois. Vai, mano, me dá uma luz. Oito minutos. Quais extrações já tem? Oito minutos.